Cada passo de uma mulher é um grande passo para todas as mulheres. Estamos aqui para comemorar as vitórias. Minhas, suas, nossas. Mulheres que causam fazem o mundo caminhar melhor. E a gente pode até tropeçar. Mas quem é capaz de fazer tudo o que a gente faz? Vamos caminhar juntas. Porque linda é a diferença que você faz no mundo. Dakota. Ser linda é ser feliz.